E quero também agradecer ao Grupo Raízes do Minho de Surica, aliás, são o Sr. António que falou ainda agora sobre alguma coisa sobre a Maria da Fonte, desviou uma conversa um bocadinho, e agradeço então aqui aos amigos das concertinas de Surica, aqui o António Peixoto, também é um amigo de infância, porque o António Peixoto andou na escola comigo no primeiro ano e segundo ano de escola preparatória de TV, era assim que se chamava naquela altura, agora o quinto e o sexto ano. Um dia deste nós conversámos os dois sobre um acontecimento do mulher alheio. É o seguinte, eu quando comecei a escrever, ainda muito novo, tinha os meus 9, 10, 11 anos por aí, quando eu comecei como o bichinho da literatura a escrever, ler não leio muito bem, não sei porquê, falha-me sempre qualquer coisa, tem a ver com a minha voz, de qualquer das formas, a minha parte escrita é sempre mais saudável. Passo melhor a mensagem escrita do que propriamente falada. Seja como for, o Peixoto andou comigo então na escola nestes dois anos, eram os bons alunos, porque nós passámos de classe. E nós tínhamos lá um amigo de nós dois, que era a terra dele, portanto, ele é da freguesia, eu sou de Soberdeu da Gomba, naquela altura, ainda não tinha escola, escola secundária. Hoje tenho uma grande escola secundária, é a segunda maior ou terceira maior de cursos, mas na altura não tinha e ia então para Soberdeu da Gomba, estudar. E tínhamos lá um amigo que era o filho do professor Lucídio, que é o Zé Luís. O Zé Luís apreciava como amigo tudo aquilo que eu fazia da escrita. Inclusive, eu fazia um dicionário de palavras caras. Eu já gostava de tentar falar cara, mas ainda hoje não consigo. E eu hoje tenho um bucabulário simples, um bucabulário do povo. Então naquela altura eu fazia uns rascunhos de palavras caras e o significado. Se fosse hoje não precisava, ia até a meta, não é? Mas na altura era tudo escrito no caderninho, é um promenor. E o malandro sabia que eu gostava daquilo e ia...